A pedido do vereador Juarez de Jesus, a tribuna livre desta semana foi ocupada pelos representantes da rede Proteção à Vida. Além de falar do trabalho realizado pela instituição, o presidente e a psicóloga da rede ressaltaram a importância do Setembro Amarelo contra o suicídio. Às vezes as pessoas não precisam de ajuda monetária, não precisam de aconselhamento, eles precisam apenas de um abraço, de alguém que os escute, uma escuta compreensiva. Quando nos chega alguém pedindo socorro, entre nós, nós localizamos alguém que pode ajudar. De que forma? Buscando nas redes municipais, no seu local ou mais próximo alguém que pode ajudar. Exatamente para a prestação do primeiro socorro, ou seja, o acolhimento da pessoa para ver com ela qual o sofrimento dela. Essa rede nasceu de uma mobilização de cidadãos da sociedade pelo aumento de índice de suicídio no nosso município. Foi um dado muito alarmante, mas é imprescindível falar sobre esse assunto, não só em setembro. Essa é uma convocação que a gente vem fazer, que se fale de Amarelo o ano inteiro, saúde mental o ano inteiro, para a prevenção.